A Tua História 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 Deus abençoe a tona agora, comece a louvar Você falou que estava só em meio a multidão Mas o Senhor tem te guardado na palma da mão E quem falou que você jamais venceria Vai saber que o mais Deus é maioria Você é mais Deus, é maioria Você é mais Deus, é maioria Você é mais Deus, é maioria